Com licença, teria alguns minutinhos para ouvir sobre o Melhor Chefe do Mundo? Se você pegou essa referência, toca aqui galera. Meus parabéns pelo bom gosto, foram tantos os comentários pedindo esse vídeo que hoje eu estou aqui com muita alegria, realmente muita alegria para falar dessa série. Cara, na boa eu simplesmente adoro essa série, e se você nunca assistiu The Office, fica aí que eu vou te converter agora, missão dada hein, sendo perto por esperar, vamos ver. Ei Nerd Trunks, Peter aqui, no vídeo sobre a série Space Force foi inevitável não falar de The Office, e foram tantos os pedidos que eu vim aqui hoje, muito feliz de falar dessa verdadeira obra de arte que é essa série, tipo realmente é uma obra de arte galera, vocês vão entender. Então mais uma vez eu quero agradecer de coração a participação de vocês nos comentários sempre, sempre participando, interagindo, e hoje eu vou aproveitar também para continuar esse embalo né, quem sabe, se mandem no like, caprichem no like, se inscreve nesse canal, sei que tem muita gente que me assiste e não se inscreve, mas me ajuda muito, ajuda não só a minha, a equipe toda a continuar sempre buscando novos temas para vocês, estamos aqui há 5 anos trazendo 3 vídeos por dia, então obrigado de coração. Tudo certo agora, bora lá, se prepara que eu vou provar para você porque The Office é a melhor série do mundo, e você ainda não assistiu, tem que assistir. Para começo de conversa a gente tem que ter em mente que existem duas versões de The Office né, a americana e a britânica, e eu vou falar aqui hoje especificamente da série americana, ok? Que foi a que eu vi toda, tá? Então assim, lógico, a série britânica é bacana, eu nem vi alguns episódios e tal, foi a que originou a série, por sinal né, que pô, sou muito fã também dos atores que estão lá, mas eu acompanhei mesmo a americana, eu comecei a ver na americana, foi até o final, e procurei a britânica só para testar, para ver como é que era, mas era um outro humor, acho que eu estava mais acostumado mesmo com o Michael Scott dos Estados Unidos, você vai entender, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre The Office é não espere amor à primeira vista, tá? Tipo, ah vou gostar da série logo de prima, não vai acontecer, mas isso é um ponto positivo eu vou explicar, os primeiros episódios, aliás na primeira temporada que é a mais curta, a série se apresenta para você bem estranha, é quase como ver um ET, mas ao mesmo tempo você sente que tem algo a mais sendo construído ali, então por mais estranho que pareça à primeira vista, você topa fácil de continuar, eu cheguei a comentar no outro vídeo que o The Office não foi um mega sucesso de início, e que a coisa só engrenou de verdade nas temporadas seguintes, geralmente é assim né, mas The Office foi muito nas temporadas seguintes, tipo assim, não muito para frente, mas engrenou muito, isso que eu quero dizer, mas depois que você assiste tudo, você entende que existe um certo tipo de cuidado, tipo, cuidado de montar as coisas nos mínimos detalhes, a personalidade dos personagens, as situações dentro do escritório, o funcionamento da empresa, as coisas, ou seja, nos primeiros episódios você se depara com um formato de humor nada convencional, tipo você não está acostumado com aquele tipo de humor, guarda isso que eu vou desenvolver essa ideia mais pra frente nesse vídeo aqui, apesar da série se valer de situações ridículas, várias caretas, eu garanto que você nunca viu uma coisa como essa, tipo, vai ser totalmente novo pra você, não é uma série pastelão que você vai gargalhar simplesmente porque o personagem tal tropeçou, né, ou se deu mal, não é isso, toda vez que eu estiver rindo é porque eu realmente estou lembrando dos personagens da série, que é demais galera, mas vamos lá, você vai rir da série pelo contexto, e principalmente você vai rir porque você vai se identificar profundamente com as situações, você vai se ver ali, por mais grotescas que elas sejam, elas retratam muito o cotidiano, a coisa que a gente vive, sabe, uma grande qualidade da série, que você percebe logo de cara, é que a própria série não se leva a sério, isso abre margem pros maiores absurdos acontecerem, mas pra isso você não precisa inventar nada de fantástico, nada de real, de coisa que não existe, e a todo momento você reconhece que sem querer, querendo, tudo, absolutamente tudo que ocorre ali naquela série pode acontecer de verdade, por mais bizarro que apareça, e essa é uma sacada genial. Presta atenção jovens mancebas e mancebas, ok? Com certeza a maioria das pessoas aqui já teve um chefe metido, engraçadão, um colega de trabalho que você acha melhor do que realmente é, sabe, aquele cara metidão e tal, você já viu gente incompetente achando que ninguém está percebendo que ele é incompetente, já viu gente querendo dar um truque, fazendo algo totalmente errado, achando que vai dar certo, enfim. Eu garanto que a série vai te trazer lembranças da sua vida de trabalho, sabe, das pessoas com quem você teve que conviver, não importa se você trabalha ou não, sabe, porque é, cara, na boa, é tipo um reality show da vida real mesmo, da vida real de, mas no mais puro absurdo que existe. Outra qualidade é a configuração. Fora a primeira temporada, né, que só tem seis episódios, as temporadas seguintes tem muitos episódios, e essa enxurrada de episódios são curtos, né, são pequenininhos, o que pra mim é ótimo, né, é o melhor dos dois mundos, é muitos episódios com episódios curtos, você tem bastante história pra ver, você segura, são quase 200 episódios em nove temporadas, mas não precisa entrar em pânico, porque a parte boa é que se você tiver que parar pra continuar outro dia, isso é simples, né, além do mais dá sempre pra usar o velho argumento do só mais um episódio, sem sofrer muito de dano, em 20 minutinhos, pô, você já matou mais um, então você pensar, vou só assistir mais um, pô, 20 minutinhos, o que que tem? Lembra que eu falei sobre estilo de humor não convencional, tipo, fora do normal, do comum? Pois é, o formato da série é feito como se fosse um documentário fake, um reality show fake, ok? É um reality show com câmeras, as pessoas olhando pras câmeras, sabe? Como se existisse alguém com uma câmera ali o tempo todo, todos os dias, presenciando e registrando todos os acontecimentos, e essa pessoa é você. Então muitas vezes a piada vai ser feita diretamente pra você, e não somente entre os personagens, isso aqui é engraçado, sabe? Tem situações, tipo, muito loucas que só você vai ver, e o personagem interage com a pessoa que tá ali na câmara, ela tá aqui e de repente olha pra cá, sabe? E fica com aquela cara de bunda, você olhando pra câmara, é como se estivesse contando pra você, cara a cara, ou te expulsando da sala, você não vê uma coisa muito errada, muito cringe, sabe? Muito vergonha alheia, mas você sempre sabe o que tá rolando, mais do que qualquer outro ali. Em outras palavras, os personagens tem consciência daquela câmara, eles sabem que tem alguém ali filmando, e isso funciona muito bem, de verdade. Eles sabem que estão sendo filmados, e não é quebra de quarta parede não, é como se realmente fosse um reality show. Outra coisa bacana e uma das primeiras impressões que você vai ter ao assistir The Office é o desconforto, galera. Se liga, a série é feita pra te deixar desconfortável, e é daí que brota grande parte do humor dela. Oh, welcome to my convenience store. Would you like some googie googie? I have some very delicious googie googie, only 99 cents plus tax. Try my googie googie. Try my googie googie. Try my googie googie. Try my... É muita vergonha ali, a ponto de você querer fechar os olhos, não querer ver aquilo, ser tipo, não, não, isso não, não faz isso. No começo, quando ainda não tava lá me acostumado com os personagens, eu vi umas falas tão sem noção, umas situações tão imorais que eu ficava meio que com vergonha de achar aquilo engraçado. Tipo, caramba, não, não faz isso não, cara. Não, não. Tinha gente assistindo comigo, por exemplo, que saia do quarto. Não, eu sei, não quero ver, não dá. Depois eu voltava, sabe? É ridículo demais. E depois, com o tempo, você entende que esse é o objetivo de The Office. Porque é tanta coisa politicamente incorreta, mas muito mesmo. Personagens com moral bizarra, que você acaba rindo porque é insano demais. Isso deixa tudo muito divertido. Muito mesmo. Cara, que seriado genial. A fórmula aqui é claramente te fazer rir do constrangimento. Você vai ficar constrangido pelos outros. É vergonha ali, exatamente. O escritório em si é outro fator importante. Não é à toa que esse é o nome da série. O cenário é simplesmente o lugar mais chato da fase da Terra. O escritório, né? Grampiador, papel o tempo todo pra lá, clipe. Tudo ali é feito pra reforçar o tédio de trabalhar naquela empresa. E não deve ter muitas coisas por aí mais sem graça quanto vender papel, né? Porque, realmente, a empresa do cara é de vender papel. O cara vende papel, rapaz. Tipo, todo mundo na idade do e-mail, da internet, dos caras vendendo papel. E é bacana, porque vocês vão ver eles passando por essas dificuldades. Agora o mais legal. O mais sensacional da série, com certeza, é o teor, digamos, de realismo absurdo. Não esquece esse termo, realismo absurdo. E tudo isso de realismo absurdo está espalhado pelos detalhes da série, pelos personagens, pelas situações. mais especialmente concentrado no personagem Michael Scott, vivido pelo Steve Carell. Que personagem! Quem assistiu, quem está me vendo agora, sabe que eu estou falando a verdade. É o mito dos mitos. É o cara do... NÃO! NÃO, GOD, NÃO! NÃO! Esse cara é demais. O Steve Carell, pra mim, passou a ser, depois dessa série, um dos melhores comedians de todos os tempos. Eu não conhecia ele, eu conhecia ele pelos filmes, né? Depois que eu conheci ele pela série, eu falei, putz, pra mim esse cara é o melhor. Então pra mim ele é, sem dúvida, um dos maiores gênios da comédia da atualidade. A interpretação dele é muito sincera. A honestidade com que ele dá vida, aquele fanfarrão do Michael Scott, é insuperável. Não tem pra ninguém. Não, você não consegue imaginar como o cara faz bem aquilo. Eu não consigo imaginar alguém que poderia interpretar esse personagem melhor do que ele. Pode falar qualquer um. Fala qualquer cara aí, casca grossa. Pra mim, ele é o Michael Scott. E falando em Michael Scott, né? O melhor chefe do grupo, se prepara pra ver um tiozão, super inconveniente, sem noção, covarde, preconceituoso... Enfim, o cara é a vergonha alheia do início ao fim. E o pior é que ele é tão detestável, tão ridículo, que você acaba amando ele logo de cara. É um paradoxo. Você não sabe o que você sente pelo cara. O cara é um poço de vergonha alheia de fazer besteira o tempo todo, de falar M o tempo todo que você acaba gostando do cara e tentando disfarçar as coisas que ele fala. Além disso, galera, tem outras coisas muito divertidas, como as famosas pegadinhas entre os colegas de trabalho, disputas de poder, um toquezinho de romance, aquelas festinhas lá. Festinhas sempre tem um lugar especial no meu coração. Enfim, cara, vocês vão gostar demais. E muitas participações especiais, ok? Idris Elba, Jim Carrey, tipo, várias outras feras que dão um toque ainda mais especial quando a gente se depara com um episódio desse aí. Por fim, mas não menos importante, essa série conseguiu criar um jeito único de te divertir, de te fazer rir. The Office acabou de completar 15 anos do seu lançamento, ok? E aí você pode pensar, pô, Peter, mas que série velha, nem deve ter graça. Pequenos Garfields, eu garanto pra você. Quando o filme ou a série são boas de verdade, elas não envelhecem, não tem data, não tem prazo de validade. The Office simplesmente se tornou um clássico. É uma obra de arte do humor, confia em mim. Pra mim passou a ser, tipo, olha, não sei se é a melhor do mundo, mas com certeza o top 3 é. Eu realmente tenho que pensar, porque talvez ela seja pra mim a melhor do mundo, eu não parei pra pensar isso. É série que, se tiver passando televisão, eu vou ver, porque eu gosto muito de personagens, parece que eu tô ali, sabe? Tanto que eu acabava o episódio e ficava lá procurando os caras na internet, onde é que eles moram, quem são esses atores na vida real, eu gostei demais. Eu me identifiquei muito ali. Mas diz aí, você já assistiu tudo? Você concorda com as coisas que eu disse? Você discorda? Conta pra mim aqui. Ou você não assistiu, mas agora vai. Comenta aqui embaixo também. E se você curtiu o que eu falei porque você assistiu, dá um joinha, ou se você tá incentivado a ver, dá um joinha também que vai ajudar muito. Se inscreve aqui no canal, não deixa pra se inscrever depois não, vai ajudar muito a sua inscrição. Ativa o sininho pra você receber a próxima notificação do próximo vídeo, você não pode perder, porque pode ser uma informação muito importante. Por isso o sininho é importante. Obrigado galera, até a próxima, fui! E aí